Irlan Marques E ganha peso fácil Como o Igor, por exemplo Reclama Ninguém está satisfeito E a grande verdade é A genética pouco influencia O que mais influencia São seus hábitos Se o acriano desde os 16 anos Tivesse começado a treinar Hoje, nos seus 20 e poucos anos Ele estava incrível Se o Igor nunca tivesse sido Tão sedentário e abusado tanto Da má alimentação e do álcool Hoje, ele não seria um indivíduo obeso Com certeza Então não é a genética É o que você faz todos os dias Então, o que ele perguntou, Maurício? Sobre... Tomar malto pós-treino Pós-treino Ou é melhor o whey? Cara, pós-treino Tanto faz Eu sou da época de tomar malto Intra-treino E eu acho isso uma boa Por quê? Porque você vai tomando A malto destrina E você vai mantendo Um bom carbo ali Para o seu treino Você gosta, Júlio? Sempre usamos isso Nessa época era De lei Usar uma creatinazinha Com malto antes do treino E malto durante o treino E nunca foi ruim Nunca foi ruim Se você tem esse perfil magro Pode usar Prós-treino Eu prefiro ver você Bater num prato de comida Aquele caso O que tiver vai Esse cara precisa comer O Tales Nato Olha que legal, Renato Olá, Renato e Balestrinha Adoro o trabalho de vocês Eu tenho 14 anos E comecei graças ao projeto Do Flo e do Batista Caramba, que legal Comecei a academia Já faz duas semanas Cinco vezes por semana Muito bom Eu tenho 1,74m e 83kg E bastante gordurinha localizada Que legal, né? Da hora Mais uma pessoa Entrando na musculação Graças ao projeto do Flo É o projeto do Flo Inspirando milhões de pessoas Muito bom Muito bom mesmo Você tá saindo muito Na nossa frente Que a gente começou a treinar Mais tarde do que ele Mais tarde Já saiu na nossa frente Isso é informação Isso é informação Parabéns Alan Oliveira Existe restrição de suplementação Pra quem possui Insuficiência renal Estágio 5 em tratamento? Cara, olha Insuficiência renal Estágio 5 em tratamento A tua prioridade É a tua saúde O que eu priorizaria Eu priorizaria Buscar um bom nutricionista E fazer com que esse nutricionista Conversasse com o meu nefrologista Que é o especialista em O seu nefro Conversando com o seu nutri Pra entender Taxa de proteína Ok? Pra entender Quantidade de alimentos E você treinando Então, eu acho que o melhor caminho Pra você É não tentar Construir essa dieta Sozinha Porque você depende Muito das orientações Do seu nefrologista E você advantage Com 감çam Hoje Àsuit E você救 E você coisas Não dá E você mij E você tem Tiro Obrigado.